Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo da festa da Lorena. Eu escolhi o tema realeza e eu tô preparando as coisinhas e eu vou mostrar um pouco pra vocês. Espero que vocês assistam o vídeo. Vem comigo! Bom, em primeiro lugar, eu peguei esses potinhos para colocar docinho, que é os potinhos de papinha, que eu decorei. Eu pintei a tampinha de branco, aí eu comprei a coroa, que é para pôr docinhos. Então, fiz vários desses potinhos, né? Eu achei que ficou até engraçadinho. Depois eu tenho, comprei também essas forminhas, tá? Que ela já vem com desenho, tá vendo? Olha que bonitinho, castelinho. Eu acho que fica bem legal também. E é baratinho, gente, sabe? Como eu não posso gastar muito, então eu tô adiantando que o aniversário dela é o mês que vem. Aí eu comprei essas forminhas também para pôr docinhos, tá? Com formato de coroa. Achei diferente. Aí eu não sei se eu vou colocar beijinho, brigadeiro. Uma coisa que eu achei legal também foi essas... esses vestidinhos. Tá vendo? Você faz o docinho, aí você pega e espeta em cima. Eu achei delicado. Achei bonitinho, tanto que eu usei esse modelo e eu mesma resolvi fazer uns a mais diferentes, tá vendo? Bem simplesinho, usei o que eu tinha e eu achei que ficou legal, né? Sacolinha surpresa. Na verdade, eu usei o tom, ó, eu quero um azul com rosa e dourado. Então eu comprei as sacolinhas, né? Que ela é já na cor. Aí eu comprei essas coroas separando, se dá pra ver certinho. Coloquei uma pérola e grudei em cada sacolinha. Aí a dos meninos que eu já montei ficou assim, ficou assim. E a das meninas ficou dessa forma. Comprei a letra L. Coloquei pérolas nela. Até porque eu não sou muito de fazer essas coisas de artesanato, gente. Eu tô fazendo agora sim porque é o aniversário, então como eu não tenho como tá pagando, então eu mesma coloquei a mão na massa e tô amando, né? Coloquei as pérolas, coloquei uma coroa em cima também. Tem mais coisas ainda, tem bastante coisa que falta fazer. Uma coisa que eu achei legal também, tá vendo? Os potinhos. Esses potinhos aqui eu paguei bem baratinho. Tá? Eu comprei no Kamiká do São Paulo. Que é pra... Eu não sei ainda a função dele, se eu vou colocar na mesa, se eu vou dar pras crianças colocar docinho. Ainda aí eu tô em dúvidas no que eu vou fazer. Esses potinhos também pra mim colocar brigadeiro. E eu fiz uns potinhos que eu gostei. Que é se por acaso eu precisar, eu não sei ainda o que fazer. Mas eu peguei um copinho de acrílico. Peguei o convite que sobrou. Tá vendo? Aí eu colei com cola quente dos dois lados. Fiz uma coroa na frente pra tampar o nome de convite. Vai servir pra mim também pôr na mesa, pra decorar. Tá vendo? Ficou bem bonitinho. Eu gostei. Depois tem também... Que eu achei muito legal essa coroa. Que é pra pôr docinho. Não sei ainda o que que eu vou pôr nela. Eu coloquei um lacinho. Coloquei pérola. Tá vendo? E ficou bem bonitinho. Olha, tudo bem simplesinho. Mas feito com muito carinho. Tem esse aqui também pra pôr docinho. Que eu enfeitei com renda. Tinha uma rendinha em casa. Aí eu fui, aproveitei e decorei com elas. Umas pérolas embaixo. Que é também pra pôr docinhos. Tá? Gente, eu não sei ainda o que que eu vou colocar neles. Não tenho ainda muita ideia. Mas quando eu comprar os docinhos aí eu mostro pra vocês. Essa carruagem eu achei super fofa. Comprei várias delas, tá? Tá vendo? Dá pra vocês verem. Aí em cima dela serve pra você colocar docinho, balinha. Eu ainda tomei a dúvida ainda do que que eu vou pôr. Mas é isso, gente. Espero que vocês assistam os vídeos. Se vocês gostaram, vocês dão um like pra mim saber que vocês gostaram. E até o próximo vídeo. Continuação do aniversário da Lorena. Um grande beijo pra vocês, gente. Até o próximo vídeo.